Diga ai, diga ai Escuta ai não Bora ver, bora ver se a minha casinha é boa Chama Medicina Veterinária por Amor Eu já vi esse vídeo Nossa Já pensou que tu quer virar veterinário ao medo Não, mas eu não vou mexer com um sapo Vai que o cara tem um sapo de estimação? Será? Hoje eu tenho sim Fecha a mão Fecha a mão agora É um anfíbio Pô meu Deus, ela meteu um réptil É porque Ela tá achando que é um lagarto Nessa brincadeira vai réptil de ano É isso, é isso Pô É porque a bichinha tá né mano Puta Eu quero ver quem vai jogar faroto na minha cara Aí tá pô, Barry Nosso refletor E não para não mano Se jogar faroto nas costas Tá tomando também Caralho 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 Boa brincadeira da hora pô É barré Pô esse ai eu tenho uma ruim de fazer hein É legal Mas tem que tá liso Mas tem que tá liso né Paulo Como é que é? Tem que tá liso no negócio que fica assim ó Que é pra poder dar mais graça Se não Que é o padre que tá liso Aí é foda Ó o altar ainda caiu Opa As minas queram 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 Meu Deus Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Se esse louco fosse desse tabu Eu tava ia afundindo Que na nossa região tem louco Mas raramente você vai ver uma Mas tem E também que não mostrou caindo viu Porque senão tinha que cortar Meu medo É ficar a coroa Caraca tá camuflado hein Com a roupa combinando com a capa do sofá Cara que parece que ela se uniu cara Olha isso Parece que ela se juntou Será que sobrou um pedaço de panela Vamos fazer um vestido Será Não mas ai não Porque tu já compra a capa feita Ah verdade né cara Verdade Ó Ó Olha amiguinha Vai fazer graça Vai fazer graça Ó Bravo Duas vezes é demais Cara O cara tá atirando com o Chico dentro do Fiquei com papelão pô Porra O brasileiro mais fraco nha pô Strike Ai eu quero saber quem foi a casca grossa Que veio pro baile com esse salto Cara Que largando foi o prego mano Cara Nossa Imagina ela pisar no pé de alguém Vinha Vem daí Vai fazer Vai fazer ó Isso ai Isso ai Isso ai Isso ai Isso ai Isso ai Já puxa Isso ai Quero saber quem foi Vou descobrir em Ela foi feita para quê Vai parar Não Duas rodas Tira o pezinho que eu quero ver se ela vai ficar em pé Não, mas até é nóis, se tirar os pezinhos, não é cair. Não. Que f***. Nossa, parabéns. Último. Parabéns. Tá logo invadindo minha casa, tá ligado? Ele acha que eu sou menino, né? Ah, vem, Nico, vai lá. Vai dar treta aqui, hein? Solta a voz pra ele, solta a voz aí. Pega ele, pega ele na pancada. Vai, Nico, vai. Alguém vai se machucar, nega. Pega ele na pancada, vai. Vai, Nico, pega. Pega esse p*** de grata aí, mano. Tapar aí, João. Você é criança. Aí, você vai pra você ter hoje. É hoje que acabou. Acabou pra você. Acabou pra você. Pega, Nico, pega. Pô, você vai beijar a boca dele, tio? Olha, eu sou André Starkeza, a felina do povão, tá? Ixi, mano. Não, não conhece a f***, tio. Ai, começou a felina. Olha, minha honra. Porra. A feiti é da brilha. Esse cara é muito... Eu já conheço. Ela tu vai jogar o bagulho assim, e eles vão vir em cima de tudo. Eu aí, ó. Cabeça grande demais. Cabeçudo. Meu Deus, não come não. Olha. Gambazinha, mocura? É, tipo de mocura aqui. Eu já havia chegado a um milhão de seguidores, mas... Vocês são muito envidiosos. Não lhe dão like e não me siguem. Não lhe dão like e não me sigam. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei. Assim que, muitas graças por vê-lo. Nossa, que esperto. Desculpa. Homem pede desculpa, mulher. É pra reconhecer, hein? Faz uma volta da porra, né? Ao invés de diretar o ponto. E ainda bota a culpa no cara, né? No final. Depois o cara sai como culpado. Caraca! Isso aí sabe disfarçar, viu? Meu Deus. É uma famosa alça, né? Oxi! Bobovi? Um casamento? Olá. 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 A baixinha, né? É, gratinho. A Camila. Não, não, não. Já se casaram pra montar no supermercado. Psss. Não, não, não. Não, não, não. Agora o sabão, foi? Mano. Mano, que isso. Não tem segurança, não, um mercado desse. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Imagina o povo. O que é que você podia pensar, né? Olha, rapaz, o pedido aí. Joga a pedrinha. Eu quero uma mulher bunduda. Que porra. Gente, e eu que peguei o Ubermoto e me deparei com isso. Olha, mano, que legal. Eu tava prestando atenção na rua, nos carros. Não. Eu tava prestando atenção nos peitos dessa senhora de espida. Se eu tiver essa moto, eu tomo a carinha. Na moto, entendeu? Que gratinho, pô. Que gratinho. O cara foi que me falou. Ó. Mas tá bom, gratidão. Que legal. Diferente isso. Meu Deus, que estranho. Nós estamos sem energia. Falta de energia. Sem internet. Tá todo mundo silencioso. O que esses meninos estão fazendo, hein? Cadu, Guilherme. O que vocês estão fazendo? Giz. Ô, meu Deus. Olha, sem energia. Eles resolveram... Mas o pior que é isso, mano. O pior que é a geração de hoje. É isso aí mesmo, hein? Desenhando o papai. Mano, tu fica sem internet e tu começa a ficar doido. Desenhando o papai. Meu Deus, que coisa mais linda. Quase não tem pescoço. Não tem pescoço, mãe. É, irmão. Mano. O pior que é assim, tá ligado? Ô, meu Deus. Que coisa mais linda. Faz muito tempo que eu não vejo esses dois irmãos. As pessoas começam a se encontrar, tá ligado? O pessoal sem telefone começa a sair pra conversar mais. Mãe fez um bolinho aqui com a cobertura de chocolate. Parece o meu que eu faço. Ó. Bolo de cenoura. Tchau. Esse aí ficou bom, hein? Virou... Olha, deixa isso aqui. Chegou o celular. Caramba, é. Virou de... O chocolate virou uma balinha, tá ligado? Tô, tô... Tem que comer chupando aí, ó. Nossa. Olha aí, tá corta. Tá corta, tá corta, tipo, pelo menos. Ai, eu tô com saudade. Nossa. Meu Deus. Ai, eu tô com saudades, cara. Ai, eu tô com saudades. Tá, porra, vai morrer. Meu, parece de cachorro, mano. Eu tô meio gripadinha. Ah, tá meio gripadinha. Que job, cara. Uau, sabe? Esse vídeo é antigo, né? Esse aí é habilidoso, hein? Puxa. Epo, isso é preconceito. Legal, pegadinha. Nossa. Camilinha, quando tá brava, fica de jeito aí, ó. Vai de baixo. Vai de baixo. Eu vou subir no degrau. Eu não subi no degrau, eu vou poder subir. Meu Deus. YouTube não é criança, tá? Mas é bom que tá mais perto do chão, pô. Não se machuca tanto. Rapalito. Ele tá bravo. Cara, muito bom, viado. Vendo quanto tempo meu namorado demora pra ver meu celular. Nossa, amigo, que... Oxi. Caraca, pô. Nossa. Pô, da hora, hein, MKzinho, né? Pô, gostei. Contigo do bom, hein, amigo? Canal bom, canal bom. Ele cortou ali as partes que eram pra ter queda, né, pô? E hoje em dia o YouTube tá... BBO. Da B.O. Então, pô, já não dá trabalho pro cara cortar na edição, olha só. É isso. Maravilha. Mas gostei, pô. Da hora, da hora. O compilado de mesmo é sempre bom, né, mano? Tu riu um pouco ali e tal. Eu gosto daquele de escorregadeiro do supermercado, cara. Aquele lá é hype, tá ligado? Depois tu pode ser expulso. Até pra ser preso. Nunca mais precisa. Já precisa do cara é preso. Entendeu? Mas é uma boa ideia, tá ligado? De juntar a galera assim, ó. Acho que dá, olha. O mano que eu gostava de assistir, mano, era o Remy Gailard, né? Que tu falou. Até que tu falou. Ele era muito bravo, cara, nas pegadinhas dele. Se vestia de animal ali, tá ligado? E era muito da hora. Eu gostava daquele cara que se vestia de planta, essas coisas. E assustava a galera. Homem planta, né? Eu gostava. Foi sucesso, né? Em alguma cidade aqui do Nordeste, se eu não me engano, que o cara fazia, que era da hora. Bora ver um cantadas? Cantadas, hein?